Boa tarde a todos, vamos começando mais uma aula aqui, né? Eu sou o professor Apertadinho, vamos ver aqui no quadro negro. Aqui é a minha viagem com a minha mulher para Londres. Alguém já viajou para Londres aqui ou para fora do Brasil? Ah, ninguém! Agora, vamos à geografia mundial. Alguém sabe a língua predominante de Japeri? Não? Japeri Viscovski. Agora, alguém sabe a língua predominante do Congo? Não? Porra, nem eu! Ninguém vai nessa merda nunca! Vamos voltar aqui, aqui no quadro negro. Nós temos...